E Rita, a nossa jornalista virtual, mostra pra gente agora um projeto que é um verdadeiro exemplo de participação da juventude na esfera política. É o Parlamento Jovem de Itatuba. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda aqui ao ITN. Oi, boa noite, galera do ITN. Felipe, Poli, sempre em satisfação participar com vocês. E hoje eu trago um exemplo muito importante de engajamento dos jovens na política. É o Parlamento Jovem de Itatuba. A gente já falou sobre ele aqui no ITN. O pessoal do Parlamento Jovem de Itatuba é um grande exemplo de jovens que buscam políticas públicas para a juventude. E eles estão mobilizados no mês de agosto, é o mês das juventudes. Eles estão reunindo jovens com interesse nessa busca. Porque em agosto vão haver muitas atividades relativas a essa busca por políticas públicas e por direitos. Então, confere aí o que os representantes do Parlamento Jovem de Itatuba têm pra dizer sobre isso. Olá, meu nome é Eucalina. Sou participante do Parlamento Jovem, que é esse movimento de representatividade juvenil no meu município. Onde eu, juntamente com outros jovens, a gente representa o município nas demandas, nos projetos. Trazendo nossa opinião para o que a gente acha que é importante, juntamente para o poder público. Olá, me chamo Oswaldo Filho. Sou jovem parlamentar aqui na cidade de Itatuba. Junto do Grêmio da RCI José Rodrigues de Ateide, nós vamos estar desenvolvendo a programação do mês de agosto, o Agosto das Juventudes. Juntos, nós vamos trabalhar numa programação durante todo o mês de agosto, para ouvir os jovens de Itatuba sobre os principais anseios e demandas das juventudes para a construção de um documento, que será entregue aos vereadores e ao prefeito municipal, no qual esse documento regerá a política municipal de juventude durante os próximos anos na cidade de Itatuba. Todos os jovens da cidade, compreendidos na faixa etária da juventude, estão convidados a se inscrever como delegados, para fazer parte da delegação que construirá esse documento, junto do Parlamento Jovem, junto dos membros do Grêmio Estudantil. Olá, eu sou a Mariana Isabel, sou atual presidente do Grêmio Estudantil da RCI José Rodrigues de Ateide, e eu vejo o espaço do Grêmio Estudantil muito importante para se praticar a democracia e para incentivar o protagonismo juvenil dentro do espaço escolar. É um lugar onde podemos reivindicar os nossos direitos e trabalhar em prol das juventudes. Que exemplo, né, minha gente? Tomara que outras cidades possam seguir também o Parlamento Jovem de Itatuba, que já foi premiado nacionalmente. Isso aí, Felipe, Poli, eu volto com vocês. Muito bom, excelente exemplo que ele possa ser replicado em outros municípios paraibanos, que a gente tenha mais jovens aí participantes e atuantes na política.